AQUELAS MULHERES DEPENDEM DO DINHEIRO DOS CORONÉIS PAPAI, INCLUSIVE NEM MAIS UMA PALAVRA Isso é culpa sua, culpa sua, Marielva Tu não sabe educar sua filha Eu não É o quê? E tu acreditou, Jumenta? Tu acreditou? Pois tome, tome, tome pra tomar teneia Teu marido é macho Teu marido é macho Foi um susto, bate nela não E tu acreditou, filha Se eles se gostavam Tinha o direito de serem felizes, sim Cale a boca Cale essa boca Seu pai faz muito bem querer lhe casar E que case logo Culpa é sua A culpa é sua que não soube educar sua filha Mas eu lhe ensino agora Adora ser boa morrida Ai, ai Ai, que isso que eu fiz agora Não é pra tu aprender Não duvidar do seu marido Ai, que isso que eu fiz Um susto tão grande, não é? Eu sou muito macho, Marielva E aí Legenda Adriana Zanotto